Antes de eu falar Eu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito O certo amor de Deus O que deixa as noventa em nome Só pra me encontrar Não posso encontrar Nem merecer Mesmo assim se entregou Tão impressionante Infinita alça Tão doente Deus Inimito eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu não posso cantar Nem pensado Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus Que amor é esse? Um amor que faz com que Pessoas imperfeitas Vidas de famílias imperfeitas Possam sonhar aqui Debaixo de sua perfeição